Bem, bem, bem bolado o TV Salve, salve, cascada! É a hora da nossa A todo mundo que pegou o carro, estraga Pra estar aqui ouvindo o som Fazendo os dias serem mais belezas Turma, nunca tem fim Muito obrigado por vocês estarem aqui Em nome dessa família, chamando rap Vem, 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 vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Desde tua visão de demonírio Rumora assim, minha irmã Sete vezes escrevi seu nome Do mundo assim, bem grande Bem grande Será que é o fato desses anos que vier Insistir e repetir que é Cretar suas portas a mim Será que é o fato desses anos que vier Insistir e repetir que é Todas as portas a mim Cachimou Será que é o brigador Estudar pra quem O cabulado é o brigador Cachimou Será que é Estudar pra quem O cabulado é o brigador Cachimou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Mas o Senhor é um tímido de sorte e do milagre Pega o brilho do sol e faria Desvalidoria, o brilheria, o Espírito Santo Desvalidoria, o brilheria, o Espírito Santo A um jovem é o seu sangue do capitão E a um jovem é o seu brilhão A voz é o seu serão A luz eu włas, a luz é o seu sangue do contrato O brilhão é o seu sangue do capitão A voz é o seu espoio O sangue do술ado, o Espírito Santo Um j5000, o Espírito Santo A luz eu vosken de máquina E a um jovem é o seu sangue? Hô, ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Seu nome do Brasil se põe em dia Ação de lágrimas e ação de lágrimas Veja comigo, só que varia Seja de varia, não deveria Vão mexer em mim do céu Seja de varia, ouvir em mim O Espírito Santo Água do Senhor, Deus te abençoe Ação de todos os caminhos Virar a família do lugar Ação de Jesus, Deus te abençoe A justiça é desculpeça de noção para entrar Fila, jovem, jovem, guia, a corja deste mundo Fila, rima na cor, vai o deserto Chupatista, agrega na mochila 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 subape-se! 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 Clairezwine-se!